A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 3 toneladas de maconha e prendeu o motorista de uma carreta durante a abordagem na BR-050 em Uberaba, a Via Ianguera, no Triângulo Mineiro. Durante a ação de combate ao crime, os policiais abordaram um veículo de carga do tipo bitrem e encontraram 2.920 quilos de maconha em um dos semi-rebox. O motorista de 31 anos confessou que transportava a carga de uma região próxima à fronteira do Paraná com destino a Uberlândia. Ele foi preso por tráfico de drogas e levado junto com o veículo e a droga apreendida para a delegacia da Polícia Federal.